Começa agora uma agenda com muitas oportunidades para você conferir. O programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento do Campo de Alegre divulgou editais com vagas para mestrado e doutorado. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 13 de junho. As aulas terão início no segundo semestre de 2021. Acesse o site geneticaemelhoramento.ufs.br e confira os editais. Que tal ser um professor ou tutor da licenciatura em Química na modalidade EAD? A Superintendência de Educação à Distância da UFIS abriu 12 vagas para professores formadores e 6 vagas para tutores do curso. As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de junho. Basta acessar o site sead.ufs.br, ler o edital, preencher a ficha de inscrição e enviar para o e-mail informação.edital.sead.ufs.br. E estudantes de Ensino Médio da Rede Pública podem se inscrever até o dia 19 para um curso de Introdução à Programação. A capacitação é oferecida por um programa do curso de Engenharia da Computação da UFIS. Ao todo, são 500 vagas disponíveis. Os interessados devem acessar o site introcopy.ufs.br e conferir os detalhes de como fazer a sua inscrição. O curso tem duração total de 5 meses e as aulas acontecem sempre aos sábados no formato online. De 21 a 23 de junho acontece a quarta edição do Seminário de Diversidade Étnico-Racial. Esse evento é promovido pelo Grupo de Estudos Étnico-Racial e Educação Especial do Campus de Alegre. As inscrições são gratuitas e o curso acontecerá no formato online. Acesse o perfil gr.ufis no Instagram e confira os detalhes. Bem, por hoje é isso. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Obrigada pela companhia e Educação Especial do Campus de Alegre.